Vamos então a parte 2, Jesus e a realidade dos demônios. Tópico 1, uma realidade bíblica. Tópico 2, uma realidade experimental. Tópico 1 então, uma realidade bíblica. A Bíblia desconhece a ideia de um diabo mitológico, ou que é um produto da cultura humana. Nas escrituras, Satanás e seus demônios são mostrados como seres reais. Uma das mais poderosas armas usadas pelo diabo é tentar mostrar que ele não existe. A Bíblia, no entanto, trata Satanás e seus demônios como seres dotados de pessoalidade. O próprio Cristo enfrentou pessoalmente Satanás no deserto e o derrotou. Lucas 4, de 1 a 13. Jesus também revelou que o diabo possui um reino e que trabalha de forma organizada. Lucas 11, 18. Tal reino é tão organizado, que o apóstolo Paulo mostra que esse reino maligno está organizado de forma hierárquica. Efésios 6, 10 a 12. Vamos ver aí Efésios 6, de 10 a 12, que diz assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do diabo, e havendo feito tudo, ficar feliz. Então, veja bem que existe aí um preparo, existe aí uma armadura, que é fornecida por Deus, para quem quer lutar no seu exército, para quem quer vencer essas forças malignas de Satanás, forças bem organizadas. Agora, não se esqueça, Deus fala aí da armadura, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Mas no final disso, existe o segredo da armadura para ela funcionar. Existe lá orando todo o tempo, com toda a oração e súplica. Veja bem, no Espírito, letra maiúscula, no Espírito Santo. Então, veja só, o segredo está aí. Tem muita gente que lembra do resto de tudo, menos dessa oração. E a oração é que é o segredo da armadura. Para a armadura funcionar, tem que ter muita oração. Então, veja só, que aí fala da organização desses demônios. Satanás tem o seu trono na região celeste. E ele tem todos os seus demônios bem organizados. Cada nação tem lá o demônio, que é o líder ali, de todos os demônios que operam naquela nação. Então, em cada estado, tem ali o demônio operando. naquele estado. Tem ali um representante, um líder. Ele é tudo bem organizadinho. Então, ele recebe informações desses demônios. E ele age, tem o seu plano, para atrapalhar o trabalho da igreja na terra. E também para atrapalhar individualmente cada servo de Deus que faz a obra de Deus na terra. Então, veja só, é uma organização. Então, ele fica o quê? Sondando, sabendo onde ele vai atacar, o que ele vai fazer para atrapalhar a obra de Deus. Então, veja só, Jesus fala muito, muito mesmo, sobre Satanás, sobre o diabo. E ele fala que existe realmente, é um espírito maligno mesmo, terrível, que foi expulso do céu, e veio para a terra, e ainda conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Olha só que perigo. Ele é um enganador, mentiroso, pai da mentira. Então, ele vem sempre, as suas armas é um pacote de mentiras, de engano. Então, ele vem sempre atacando toda a igreja, todos aqueles que querem servir a Deus. Em João 10, Jesus, ele revela isso. Ele diz, olha, quem entra no curral das ovelhas, no aprisco das ovelhas, pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, veja assim, imagina aí, um curral de ovelhas, era feito de pedras em volta, nuro de pedras. Tinha uma porta. Quem entra por essa porta? O pastor. O pastor entrava na porta, ia lá, pegava as ovelhas, tirava ali daquele aprisco, ia com elas, e ele ia falando, e elas ouviam a voz dele, ia seguindo o pastor. Então, Jesus disse, quem entrou pela porta, é o pastor que entra na porta. Um ladrão, ele não passa pela porta, ele pula o muro. Veja só, ele não vai passar pela porta. Geralmente, a porta era vigiada pelo dono, daquelas ovelhas, pelo pastor das ovelhas. Então, ele não vai entrar pela porta, ele pula pelo muro. Então, Jesus disse, olha, aquele que entra pela porta, esse é o pastor. aquele que entra por outra parte, ele salta por outra parte, pula por outra parte, esse é ladrão e salteador. Então, ele diz, ele está dizendo aqui, fazendo uma alegoria. Jesus é o nosso pastor. Ele entrou pela porta, no curral das ovelhas, é o mundo. Ele entrou aqui pela porta, qual a porta? A porta do nascimento físico. Ele nasceu como homem aqui na terra. Essa é a porta. Então, esse é o pastor. Agora, aquele que entra por outra porta, é ladrão e salteador. Quem é? Satanás. Satanás, ele foi expulso do céu e caiu aqui na terra. Ele não nasceu como homem. Ele não tem um corpo físico. Ele entra nas pessoas. Mas, ele mesmo é o Espírito. Então, ele está aqui para roubar, matar e destruir. Veja bem. Jesus disse, ele veio roubar, matar e destruir. Ele é ladrão, salteador. Não ouça a voz dele. Não segue ele, não. Agora, Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só. Segue o bom pastor. Ele diz, Satanás vem matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida. Vida em abundância. Vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver, então, no tópico 2, uma realidade experimental. Na Palestina do primeiro século, a presença de pessoas oprimidas ou possuídas por demônios era uma realidade do dia a dia. No Evangelho de Lucas, encontramos dezenas de textos mostrando essa verdade. Veja aí Lucas 4, 41 e 6, 18. Lucas diz que Jesus curou muitos de moléstias. Lucas 7, 21. Além disso, registra ainda que Jesus repreendeu espíritos imundos. Lucas 9, 42. E que via a queda de Satanás em cada demônio que era expulso. Lucas 10, 17, 18. À luz da Bíblia, não há, pois, como negar a realidade dos demônios. Então, esses demônios, não é apenas uma teoria, mas é uma coisa real. Existe aí um combate real, experimental. Você experimenta. Todo crente deve expulsar demônios. Todo crente deve orar e pôr as mãos sobre as pessoas para serem curadas. Não existe Evangelho sem expulsão de demônios, sem curas, sem milagres. Não existe. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho verdadeiro, se não tem isso. Então, você leia a Bíblia e aprenda isso. Não existe. O início da igreja está lá em Atos Apóstolos. O padrão sempre é milagres, ajuntamento e pregação, salvação. Esse é o padrão. Não existe Evangelho sem isso. Então, você vai ver. Primeiro, existe um milagre, uma ação poderosa do Espírito Santo. Aí é um ajuntamento de pessoas. Se prega, então, o Evangelho e as pessoas se convertem, porque estão vendo que Deus está ali. Deus está vivo, realmente. Então, esse é o padrão de Atos dos Apóstolos. E a expulsão de demônios, então, é importantíssima. As pessoas endemoniadas querem se suicidar, querem matar as pessoas. Elas ficam descontroladas. Por quê? Agora são demônios que estão controlando a pessoa. Coisa terrível. Machucam as pessoas. Fica escrava de demônios. Então, nós temos que expulsar esses demônios. Assim como nós temos que orar para que as pessoas sejam curadas, também nós temos que orar para que as pessoas sejam libertas dessa ação maligna. Então, nós vamos encontrar muita gente que está aí doente. Por quê? Porque tem demônios que estão agindo na vida deles. Às vezes a pessoa muda. Demônio. A pessoa surda, demônio. Cega, demônio. Às vezes a pessoa tem uma paralisia. Às vezes a pessoa tem uma eclepsia. Às vezes a pessoa está com câncer. E muitas coisas provocadas por demônios. Não são todas as doenças, todas as enfermidades que estão ali. Um demônio presente. Existem várias causas, né? As causas naturais, catástrofes. Existe um acidente, existe doença hereditária. Muita coisa. Mas existem também muitas, mas muitas. E nós podemos afirmar que a maioria das doenças, das enfermidades, são causadas por demônios. E nós vemos aqui, exatamente na época em que Jesus estava aqui, que grande quantidade de pessoas foram libertas, foram curadas. E eram demônios que estavam agindo nessas pessoas. Na parte 3, nós temos aí Jesus e a obra dos demônios. Tópico 1, Jesus e a oposição dos demônios. No tópico 2, Jesus e a libertação de endemoniados. Então vamos ver tópico 1, Jesus e a oposição dos demônios. O caso da libertação do endemoniado, que ocorre logo após Jesus acalmar a tempestade, é um dos muitos relatos que mostra como os demônios entraram em rota de colisão com Jesus. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Lucas 8, 28. Isso disse então o Espírito Maria. Isso era esperado que acontecesse por causa da própria natureza da missão de Jesus, que é destruir, desfazer as obras do diabo, como está em 1 João 3, 8. Essa missão também foi confiada aos seus discípulos, Mateus 10, 1, Lucas 9, 1. E posteriormente, posta em prática por sua igreja, Atos 5, 16, 8, 6 e 7. Então veja só aí a ousadia desses demônios de dizerem para Jesus, vieste a atormentar-nos antes do tempo, deixe a gente em paz. É isso que eles queriam. Eles queriam continuar agindo, tomando as pessoas, destruindo a vida das pessoas. Ficaram zangados porque Jesus estava ali libertando as pessoas, curando as pessoas. E veja só então, que nesse confronto eles já sabiam o resultado. Eles estavam falando porque queriam amedrontar Jesus. Os demônios fazem muito isso. Quando você vai expulsar o demônio, ele começa a gritar, falar alto, falar com a voz grossa e tal, ameaçar você e tal, ficar violento. Por quê? Isso é uma reação que eles têm, colocando medo nas pessoas, temor na pessoa de tirá-lo dali. Mas ele já sabe que existe uma autoridade dada por Jesus e que existe um poder do Espírito Santo que está no crente. Então ele fica já com medo, ele já sabe. Então ele faz isso para tentar amedrontar, para tentar então impedir a pessoa de expulsá-lo. Mas é só uma tentativa. É assim como a cura, você vai orar por alguém e ser curado, a pessoa às vezes demora a ser curado. Existe ali um processo da pessoa adquirir a fé. O que é isso aí? É uma reação do demônio que está na pessoa e ele não quer sair. Então ele vai tentar resistir para aquele que está orando ali, que está expulsando, que está exercendo ali a autoridade, se a pessoa tem a dúvida e deixa aquilo ali para depois, lá. Muitas vezes ele consegue o seu intento. Então é preciso insistir, precisa ter fé, é preciso crer e enfrentar esses demônios. E fazer com que a obra de Deus seja feita, que as pessoas se convidam, que as pessoas sejam salvas, sejam libertas, sejam curadas.